Olha aí, eu tô aqui para mostrar para você o meu primeiro headset, o primeiro equipamento que eu investi para o canal. Isso aí, lá em 2016 ou um pouquinho antes, acho que foi em 2015, porque o primeiro eu comprei para poder gravar no canal com o meu nome, que é José Carlos Júnior. Então, é esse headset de 15 reais aqui, olha aí, você tá vendo. Pois bem, e pelo preço que você viu, 15 reais que eu paguei e ainda pedi desconto ao dono da loja, você imagina a qualidade do áudio. Eu até vou deixar na descrição o vídeo em que eu fixo, o primeiro vídeo que eu coloquei no canal, na verdade que eu transportei do outro canal com o meu nome para esse canal, Cosmonauta, e postei no dia 26 de janeiro de 2016. Eu não gostei do áudio do microfone dele, com razão, eu pensava que fosse algo top. Imagina, eu fui pagar 15 reais e falei, nossa, eu tô fazendo um investimento maravilhoso. Então, como eu não fiquei satisfeito com o áudio dele, que é muito ruim, muito chiado, distorce totalmente a voz e muito baixinho. Eu deixei ele de lado, guardei na gaveta e comecei a gravar com o meu celular. Nem era esse celular aqui, eu tinha um celular da Sony na época. Celular da Sony, muito bom, né? Para não dizer outra coisa. Mas aí, eu vou mostrar até o aplicativo aqui que eu comecei, porque aquele aplicativo que eu usava para poder gravar a voz, o aplicativo padrão do celular, ele não deixava uma qualidade qualidade legal. Então, eu precisava de uma qualidade boa de áudio. Então, eu comecei a pesquisar e eu encontrei, eu até tinha feito um vídeo antigamente falando sobre esse aplicativo aqui. Eu encontrei o aplicativo que é esse aqui. Deixa eu ver se você consegue ver. Ó. Pera aí. Deixa eu manter o foco aqui. aqui. Acho que não dá para ver legal não, né? Acho que não vai dar. É o hi-q-free. Eu vou até abrir aqui, acho que agora você consegue ver. É esse aplicativo aqui, ó. Com esse aplicativo e eu pegava a versão free, ele grava 10 minutos, né? Grava 10 minutos na versão free. direto. Aí você interrompe a gravação, você tem que começar uma nova gravação. Então, o que que eu fazia? Eu gravava a minha tela com o Atube Catcher. Programinha é bom também, né? Para poder botar um vírus no computador. Então, eu gravava com o Atube Catcher e eu pegava esse gravador, clicava aqui em gravar, acionava lá o Atube para poder começar a gravar a tela e ficava com ele assim, ó. Uma mão eu mexia o mouse, ó. Com uma mão eu manipulava o mouse para poder fazer os tutoriais, né? E manipulava também o teclado. Quando eu precisava de usar as duas mãos, eu soltava um pouquinho o celular para poder fazer o que eu precisava no vídeo. E aí eu ficava o tempo todo assim, ó. Eu acostumei. Foi 2016, 2017 e uma parte de 2018 eu gravava desse jeito aqui. Eu consegui mais de 5 mil inscritos no canal, receber o primeiro pagamento, vários pagamentos até, não foi só o primeiro, pelo menos uns 6 pagamentos. Eu recebi assim, né? Fazendo vídeos desse jeito, simples. E também eu editava os primeiros vídeos ali no Movemaker. Olha que coisa! Tudo muito simples. Era o único editor que eu sabia mexer na época. Eu não entendia nada de edição de vídeo. Depois que eu fui conhecendo o Lightworks, o Candelive e o Shotcut, e aí eu passei a migrar para esses editores. Então, o que eu quero falar para você, eu estou fazendo esse vídeo aí para poder falar para você, é o seguinte. Não importa se você está começando um canal e você não tem o melhor microfone, você não tem o melhor headset para poder você gravar. O que importa é o seu empenho. O seu empenho é que define a qualidade do seu conteúdo. O importante é você fazer um conteúdo bom. Você vai começar talvez de forma mais amadora. Talvez não vai saber editar tão bem um vídeo, editar bem um áudio. Você não tem equipamento suficiente, você não tem uma webcam tão boa. Mas nem por isso você deve deixar de começar. Porque se você ficar pensando, primeiro que você tem que ter os equipamentos que os grandes youtubers têm, você acaba desanimando e você não vai gravar nenhum vídeo para o canal. Porque você não está ganhando nada ainda com o canal, você nem tem o canal monetizado. E aí você vai ficar com preguiça de investir no canal, investir dinheiro sem saber se você vai ter retorno. Eu só comecei a investir no meu canal a partir de maio de 2018, quando eu resolvi comprar o microfone condensador. Eu falei, não, agora pelo amor de Deus, né? Eu tenho que comprar o microfone condensador. Está ele aqui, ó. Deixa eu ver se você consegue. Deixa eu ver. Esse é o microfone, ó. Então, deixa eu voltar aqui, senão vai pegar o áudio ruim. Aí. Esse é o microfone da Samsung. Deixa eu pegar a caixinha, que aí fica melhor para você ver. Esse é o microfone da Samsung, um C01 U Pro, né? Um condensador USB. Eu paguei um 600, 700, 699, se eu não me engano. 599. Eu estou confundindo aqui. Hoje ele deve valer um 700. Então, um microfone muito bom. Eu fiquei muito feliz. Eu ganhei de presente, inclusive, esse microfone. Foi a minha mãe que me deu de presente, me estimulando o trabalho no YouTube. Sempre me estimulou, né? A minha mãe e minha irmã sempre me estimularam muito. Então, em tudo que eu ia fazer. O primeiro pagamento, quando eu recebi, que era 300 reais. Todos aqui em casa ficaram super felizes. Falaram que ótimo. Então, sempre tive muito incentivo do pessoal daqui de casa. E isso me ajudou a continuar, não desanimar. Imagina você receber que 300 reais e o pessoal fala, só isso? Não vale a pena. Ah, sai disso. Vai fazer outra coisa. E hoje eu vivo de YouTube e é isso que eu quero falar para você. Para você não desanimar, não. Depois, claro, eu pude investir em webcam, pude comprar tripé, pude comprar outras coisas. A gente vai melhorando, a gente vai investindo. E aí a gente vai melhorando cada vez mais o nosso canal. Depois eu ganhei um headset de presente da minha tia. Também me estimulando. A minha família sempre me incentiva muito, né? A minha tia, irmã da minha mãe, me deu esse headset. Eu não vou tirar da caixa para mostrar agora, não. Posso mostrar, fazer um vídeo específico, qualquer hora, para mostrar para você. Então, ela virou e falou assim, ah, eu queria te dar um presente de aniversário. Mas algo que fosse útil para você no canal. E aí me deu um headset muito útil. Eu agradeço demais. Então, a gente vai tendo esse apoio também. Isso é muito bom. E eu quero muito falar para você isso. Não desanime se você não tem os melhores equipamentos para começar. O que vai definir é a sua qualidade. É você. Não deixa nada te desanimar. Começa com o que você tiver. O que vai definir a boa qualidade do seu conteúdo, em primeiro lugar, é você. Não adianta nada você ter os melhores equipamentos se você não produz um conteúdo de qualidade. Então, o principal do canal no YouTube é você, é o seu empenho. Depois, você vai melhorando, você vai investindo à medida do possível. Tá bom? Então, esse vídeo aqui é um vídeo para poder estimular você. E eu vou deixar na descrição o link do primeiro vídeo aqui do canal. Eu garanto que você vai notar uma diferença muito grande, principalmente no áudio. E eu também falava muito lento. Você vai... Um vídeo de um minuto e pouco, você vai perder a paciência comigo. Grande abraço! Um vídeo de um minuto e pouco.